Você já ouviu falar do incrível Tanque Osório? Sabia que o Brasil já demonstrou sua capacidade de construir veículos e tanques armados de guerra de última geração? Considerado por muitos como uma verdadeira obra-prima da engenharia militar, o Tanque Osório poderia ter revolucionado o mercado de blindados. Infelizmente, ele nunca teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Hoje, vamos mergulhar na história desse gigante da engenharia brasileira, entender os motivos por trás de seu fracasso comercial e descobrir por que ele pode ter sido o melhor tanque que o mundo jamais viu. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. O famoso tanque de batalha EET-1, conhecido como Osório, foi desenvolvido pela empresa brasileira Engesa nos anos 80, uma empresa renomada na formidação de militares de militares. A Engesa já tinha sucesso com modelos como o Urutu e o Cascavel, exportando seus veículos para vários países e ganhando reconhecimento internacional. O Osório foi criado para competir com os tanques mais avançados da época, como o Abrams M1 americano e o AMX 40 francês, antecessor do atual Leclerc. Com um design inovador que combinava poder de fogo e mobilidade, o Brasil se destacou no cenário global de tecnologia militar. Com um peso de 43 toneladas, o Osório vinha com duas opções de canhão principal. Um de 120 milímetros, que seguia os padrões da OTAN, e outro de 105 milímetros, ideal para clientes que utilizavam munição E7 padrão. Além disso, o tanque contava com duas metralhadoras de 7,62 milímetros para defesa secundária. O Osório era movido por um motor diesel MWM V12, com 1.100 cavalos de potência, permitindo alcançar velocidades de até 70 quilômetros por hora em estradas, com uma autonomia de 550 quilômetros. Sua suspensão hidropneumática proporcionava agilidade em torrenos complicados, assegurando um desempenho superior em situações de combate. A blindagem avançada do Osório, feita de aço composto, oferecia proteção contra os projéteis antitanque mais modernos da época. Além disso, ele estava equipado com um sistema de controle de tiro computadorizado, visores térmicos e tecnologia para operações noturnas, colocando-o em pé de igualdade com os tanques mais avançados do mundo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o EET-1 Osório, deixe o like e comente. No próximo vídeo, vamos explorar em detalhes o fracasso comercial desse gigante de aço, e entender os motivos que impediram sua adoção pelas Forças Armadas. Não perca a parte 2 dessa história incrível.